Pé com Pé, este é o nome do projeto que está sendo desenvolvido em Santa Inês, que tem como objetivo doar sandálias para crianças carentes da cidade. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a Margarete Morgado, que é a idealizadora deste projeto. Margarete, como foi que começou esse projeto? O projeto, na verdade, ele surgiu da necessidade que eu percebi, quando trabalhava na escola pública, de uma criança que faltava às aulas e eu quis saber o motivo e ele explicou que é porque não tinha um chinelo. Isso me incomodou muito e a partir daí eu tomei a iniciativa de fazer algo por ele e a ideia aumentou, a necessidade também e a gente teve a iniciativa de começar a campanha. Como é que está a preparação para este ano? Este ano a gente está com uma ideia bem inovadora, a gente tem alguns itens que serão vendidos para arrecadar fundos, no caso as sandálias que o ano passado eu iniciei, as sandálias personalizadas, as camisetas. E agora, dia 22, a gente está com uma feijoada, que seria o pontapé inicial da campanha, que será realizada no dia 22 na Associação Tiradentes. Qual será a escola que será beneficiada este ano? Este ano a gente vai levar o projeto para a Escola Maria Martins Brinjel, lembrando que nós também atendemos a outras escolas. Como o nosso projeto iniciou na Escola Edmilson Gonçalves, essa é a escola pioneira, essa continua sendo atendida pelo projeto e também outras escolas que foram abraçadas no ano passado, como a Escola de Tempo Integral e a Escola Tomás de Aquino Brinjel, continuarão no programa, no projeto, aliás, e outras que a necessidade, que tiver a necessidade, se a gente tiver um número expressivo de doações, a gente consegue atender também. A ideia é essa, pode entrar direto em contato comigo, através do telefone 8158 4000, falar com o Margarete, e também a gente recebe as doações, não necessariamente a pessoa precisa adquirir algum item desse. Se ela simplesmente quiser doar uma sandália, ela pode fazer isso. Como é que está a expectativa para este ano? A expectativa é melhor possível, porque o primeiro ano a gente conseguiu um número de 120 pares somente, o ano passado eu consegui um número de 316 pares, e a ideia esse ano é dobrar, se possível, né? Eu me sinto muito feliz, eu me sinto realizada como pessoa, como ser humano, como professora que sou, porque você não tem noção da diferença que faz um chinelo para uma criança ao frequentar a escola. Sem o chinelo ela não vai. Obrigado. Obrigado.